Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês algumas opções de agendas personalizadas aí pra você imprimir na sua casa ou na sua gráfica. Temos aqui alguns modelos que eu vou mostrar pra vocês, desde modelos mais simples e também modelos bem coloridos aí, pra você deixar a sua agenda linda. Vamos lá que tem a atualização, eu já vou deixar aqui pra vocês que terá a atualização esse pacote aqui de agendas, tá? Eu vou melhorar, colocar novos modelos aí pra vocês. Então vamos lá, primeiro modelo aqui de miolo de agendas 2024 é esse modelo onde a gente tem dois dias por páginas. Aqui você consegue encadernar normalmente, tá? Então aqui temos os dias, temos aqui o mês e temos aqui o dia da semana, que é bem importante aí. Então como vocês podem visualizar, temos aqui o nosso material até o final, ó. Onde você consegue imprimir aí na sua casa. O segundo é de agendas permanentes, é onde a gente tem aqui o mês como o principal aqui. Aqui temos a semana e temos alguns feriados que adicionamos, tá? Então aqui já tem o primeiro dia, que é o ano novo. E coloquei os feriados mais importantes aqui pra você visualizar. Então a gente vai descendo aqui, ó. A gente também tem os dias, tudo certinho. Isso aqui já é diferente, ó. Então tem da direita, tem a esquerda e assim por diante, tá? A data vai mudando conforme cada página, tá vendo? Temos também a outra agenda que aqui a gente vai ter os horários, tá? Como vocês podem visualizar. Das sete da manhã às oito e meia da noite, tá? Então aqui é agenda com horários. Então temos aqui também a data, o mês e o dia da semana, tá? Já todo personalizado, tá bom? Olha aqui, ó. Temos aqui a agenda com calendário, que essa daqui também, ó. É muito lindo. Então aqui a gente tem o dia e aqui embaixo a gente vai ter o calendário do mês, tá? Ó, como vocês podem visualizar. Aqui você pode imprimir ela colorido ou preto e branco, assim como você desejar. Então, ó, vai mudando conforme os dias aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês as agendas aqui bem coloridas, tá? Ó, essa é a opção que a gente tem aqui, ó. Bem colorida, ó. A margem por completo. Então se você tiver uma impressora aí que imprime sem borda, vai ficar lindo também, tá? Ó, muito lindo. E temos o segundo modelo aqui, ó. Como vocês podem visualizar também, tá? Bem lindo e bem colorido. Lembrando que teremos novas atualizações. Então estamos aqui planejando, ó. Adicionar planners, tá? Colorido, com bastante informação pra você imprimir aí na sua casa e criar os seus próprios planners, tá? Aqui as agendas coloridas também que a gente vai adicionar. E as agendas simples que a gente vai adicionar mais modelos. Se você quer adquirir, se você quer ficar por dentro de novas agendas, o link vai estar aqui embaixo. Você pode clicar e adquirir esse material aí totalmente personalizado, tá? Esses arquivos vão em PDF pra você fazer a impressão. E se você desejar também, adicionaremos aí em CorelDRAW pra você editar os materiais, tá bom? Link na descrição pra você adquirir.